Ela chega como quem não quer nada fazendo mistério Bate a porta, se tranca no quarto sem nada a dizer E eu fico zoando na casa de um lado pro outro Sufocado de dor e desejo querendo saber Onde é que ela foi, o que fez, se estava sozinha Não fez compras, eu sei, pois estava com as mãos vazias Onde foi o batom dos seus lábios, o perfume que tinha Não cheirava suor nem bebida quando ela saía Olhos nos olhos, cartas na mesa, quero saber Por onde andou, com quem ficou, não tem de esconder Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz Se não sou mais o homem que faz você feliz Onde é que ela foi, o que fez, se estava sozinha Não fez compras, eu sei, pois estava com as mãos vazias Onde foi o batom dos seus lábios, o perfume que tinha Não cheirava suor nem bebida quando ela saía Olhos nos olhos, cartas na mesa, quero saber Por onde andou, com quem ficou, não tem de esconder Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz Se não sou mais o homem que faz você feliz Olhos nos olhos, cartas na mesa, quero saber Por onde andou, com quem ficou, não tem de esconder Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz Se não sou mais o homem que faz você feliz Se não sou mais o homem que faz você feliz Olhos nos olhos, cartas na mesa, quero saber Obrigado.